Rapaz morre eletrocutado em Ponto Chique No início da tarde desta terça-feira, um rapaz conhecido como Carlos morreu eletrocutado na cidade de Ponto Chique, no norte de Minas. De acordo com informações de testemunhas, ele fez uma cerca elétrica improvisada com arame no galinheiro para evitar que ladrões viessem a furtar as galinhas. Porém, na data de hoje, acabou se descuidando e encostou na cerca energizada, vindo a tomar uma descarga elétrica, não resistindo ao choque e vindo a óbito no local. Ele morreu, né? Veio a óbito no local. Essa ocorrência se passou no bairro Novo Horizonte, na rua Ubaí.